Paisão, papai, são formas de chamá-lo, pai, meu velho, também são com muito... Meus amigos e amigas pirapemenses, é com muita alegria que juntos celebramos mais um Dia dos Pais. O pai tem a importante missão de conduzir os filhos nos primeiros passos da vida. A nossa gestão também está fazendo a sua parte, com muito trabalho e dedicação, construindo a cada dia uma cidade mais digna, com mais condições de saúde e educação para todas as famílias. A cada ação do nosso governo, estamos demonstrando que dá orgulho de ser filho desta terra. Um abraço do prefeito Eomar Salvador e de toda a equipe de governo. Feliz Dia dos Pais! Prefeitura Municipal de Pirapemas. Governo de Mudanças. Legenda Adriana Zanotto